Por onde passaste tu que não soubeste passar? Pela sandália do tempo, pelo silvio do luar, pelo silício do vento, pelo tímpano do mar, por onde passaste tu que não soubeste passar? Por onde passaste tu que me ficaste cá dentro, tenaz do fogo divino, irmão Pinho ou Aloendro? Por onde passaste tu que me ficaste cá dentro? Pois bem, nos campos da fome ou nos caminhos do frio, se eu encontrasse o teu nome lançava-te o desafio. Por onde passaste tu, pétala viva dos pobres, irmão dos cardos, dos cerdos, rei das chagas e dos podres, por onde passaste tu não passaram minhas dores. Nasci da mãe que não tive, do pai que nunca terei, e aquilo que sobrevive ao irmão que não sei, uma espécie de fogueira, de corpo que me deslumbra, tudo mais à minha beira uma rástia de sombra. Por onde passaste tu com arteiros de penumbra? Eis-me, eis-me incendiado por não saber perdoar. Meu irmão, passa de lado, eu sei como hei de passar. E aí E aí